Boa tarde pessoal, bem-vindo de volta ao canal Raid with Sloan, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui desta está tudo ótimo. Pessoal, neste vídeo vou falar um bocadinho como é ser dono de uma Royal em Filho Himalayan, depois de 7 mil quilómetros. Vamos lá então, pessoal, sou dono desta moto desde 2021, se não tem errado, vai fazer 3 anos, entretanto 4 anos que eu tenho esta moto, já não fiz 7 mil quilómetros, é uma moto que eu gosto muito, é uma moto muito manejável, muito fácil de interagir, muito fácil de trabalhar, é uma moto que não tem uma potência exagerada, é uma moto que é fácil de utilizar apesar da sua altura, tem 800 milímetros de banco, de altura de banco, tem 24 cavalos e 24 milímetros de torque, por isso é uma moto bastante suave, bastante sóbria, tem muitas vantagens, como são essas que eu acabei de enumerar, também tem alguns inconvenientes, tanto por ser alta, como por não ter uma sexta mudança, isso tudo faz com que seja uma moto que muitos iniciantes vão adorar, mas pessoas com alguma experiência vão deixar um bocadinho mais para trás, vão deixar para trás só por causa de uma coisa, por causa da potência, porque a nível de utilização, a nível de maniabilidade, a nível de ser fácil utilizar, esta moto tem todos os cheques, é uma moto espetacular para isso, é uma moto muito fácil, como eu vos disse, de utilizar, e a nível de manutenção, também é uma moto que não dá grandes stress, que nestes 7 mil quilómetros, não tive que fazer nada, não houve nenhuma avaria, não houve um erro de sistema, não houve nada que eu dissesse assim, é pá, deixou-me na mão, a moto nunca me deixou na mão, sempre foi fiel, sempre que quando eu quis pôr a trabalhar, sempre pegou, por isso não tenho motivos nenhum negativos a dizer sobre esta moto, como eu disse, os únicos contras que eu acho desta moto é, devia ter uma sexta mudança, para na moto quando está a cerca de 100 quilômetros hora, entre os 90 e os 110 quilômetros hora, não se notar que o motor está tanto em esforço, ajudava muito a moto se ela tivesse a sexta, e se tivesse mais uns cavalinhos, como é normal, ajudava sempre, é uma moto que a nível de defeitos também considero que tem uns quilos a mais, é uma moto que tem 200 quilos, para pessoas com estatura como a minha, que somos fortes, mas baixinhos, é uma moto que traz alguns inconvenientes em manobras de baixa velocidade, quer dizer, manobras como andar para trás com ela, como ter que empurrar, ou ter que andar a fazer como se fosse um pato para andar para a frente e ir para trás com ela, causa talvez alguns contornos, alguns constrangimentos que podiam ser evitados, não é? Sem ser isso, a moto é uma moto com muita capacidade de ciclista, é uma moto com os travões mais que suficientes para a capacidade que ela tem, uma moto que dá aspeto, tem um aspecto que eu considero lindo, é um aspecto muito, muito para esta moto, é mais retro, mas sim, com algumas vantagens também a nível de avanços tecnológicos, tem ABS, tem um GPS, tem um GPS turn by turn, tem contador digital e analógico, o que torna a moto também já com um avançado tecnológico porreiro. A nível do resto, não tenho problemas níus nem com forquilhas, nem com travões, nem com pneus, nem com mudanças de óleo, nem isso tudo, além de ainda estar dentro da garantia, que também proporciona isso e dentro das manutenções que eles ofereceram para eu comprar a moto, o facto de ela não me dar as dores de cabeça nenhuma é uma grande vantagem, como certamente a maior parte do pessoal, quando anda de moto, sabe que a gente quer as motas é para poderem dar coisas, não é para elas estarem paradas na garagem, então não me dar deus de cabeça é já um 90% do sucesso das motas, e esta é exatamente isso, manutenções fáceis, como eu vos mostrei nos outros vídeos, dá para chegar ao filtro a dar com facilidade, dá para chegar à bateria com facilidade, não há nada que seja difícil de fazer ou de utilizar para manter a moto, não há nada que seja complicado, é tudo coisas fáceis de realizar. Uns pontinhos que eu acho que devia demorar, talvez posso vos mostrar, tenho aqui uns pontinhos a começar a criar, não sei se será a ferrugem, se é a oxidação, mas nota-se aqui uns pontinhos que depois destes anos estão um bocadinho a desbotar, as cores dos retrovisores estão a ficar um bocadinho desmaiadas, a proteção da frente tem aqui uns riscos, mas a culpa não foi deles, foi minha, que tinha aqui um suplemento de aerodinâmica que eu tirei e riscou aqui o parauriço da frente, o quadrante também não tem defeito nenhum, o defeito maior é mesmo estes pontinhos de focologia, que eu não estou a perceber de onde é que eles vêm, eu faço a limpeza em casa com produtos todos naturais, e não vejo motivos para acontecer este tipo de situações. Tenho também aqui fora da moto, tenho também aqui uns parafusos, estou a atenção na galera, uma fuja, que eu não sei porquê, se os outros parafusos à volta nenhum deles tem essa camada, só aquele parafuso é que tem. Sem ser isso, não se vê oxidações, não se vê nada estragado, não se vê nada desgastado, deixe de vocês façam a manutenção dela, como eu vos tenho mostrado nos vídeos, não se esqueçam de ver os vídeos anteriores para vocês verem, mas não se vê nada, além destes pontinhos que eu vos mostrei, não se vê nada que seja preocupante numa moto, que dá para fazer de tudo, tanto todo o terreno, como viagens, como passear, de tudo. como eu vos disse, para recapitular um bocadinho estas situações, temos uma moto que em 7000 km está mais do que aprovada, uma moto que é útil, é fácil, tem todas as vantagens, só com os líderes inconvenientes, que é a tal situação de não ter a sexta mudança, não ter mais um bocadinho de potência, e estar-me a ganhar estes pontinhos de fluxo, e que eu não sei onde é que eles estão provenientes, um bocadinho da situação aqui, nada da bocadinho de travar, sem ser isso, a moto já tem, como eu vos disse, uns 3 anos, a caminho dos 4, não se pode exigir, uma moto que passe a vida dela na rua, protegida tudo bem, protegida por um telhado, mas, passa a vida dela na rua, verão e inverno, é na rua, não é à chuva, sem ser isso, os acessórios, as malas impecáveis, provavelmente nenhum com elas, muito úteis, muito boas, qualidade de material, muito bom, um banco, podia ser ligeiramente mais macio, mas, rijo quando basta, às vezes, começou a debaixar esta mesma, aperta-me aqui um bocadinho mais, à frente, e as acessórias impecáveis, uma moto não muito alta, mas com muitas capacidades, a nível todo do terreiro, com uma posição 800mm de altura do banco, um bocadinho, muito bom para passear, ser isso, continuo a dizer que é uma moto, uma aposta ganha na compra desta moto, voltaria a comprar, voltaria sim senhor, sem problema nenhum, uma moto que eu gosto muito de ter, poderei vir a trocar, mais para a frente, mas, será sempre a pensar, numa cilindrada maior, numa qualidade maior, não, por uma moto não portar, bem pelo contrário, a moto é muito boa, muito fácil, para pessoas, jovens condutoras, impecável, utilizem, comprem, vale a pena, bem? com isto tudo, vou me sentir de vocês, desejar, um bom fim de semana, agradeço a seguir, pela nossa companhia, não se esqueçam de deixar, um like no vídeo, subscrever o canal, e se inscrever no canal, também, muito obrigado, pela nossa companhia, tchau,